Que é o diálogo de Anne Frank nessa versão aqui, lindíssima. A folha, ela é mais... O que que dizer, gente? Isso é maravilhoso. E agora eu peguei esse aqui. Olá, gente. Eu vim aqui comentar sobre uma das primeiras leituras agora para fevereiro. Que, na verdade, é uma leitura que já estava ali encaixada das 12 leituras para a 2024, que é o diálogo de Anne Frank nessa versão aqui, lindíssima. Está sendo uma releitura, na verdade, porque o que acontece? Eu li há muito tempo no digital e eu queria muito essa versão. Olha que versão linda. Ela é acolchoada, tem várias informações adicionais, fotografias. Olha isso. Tem todo um trabalho gráfico, que é uma edição comemorativa, né? Inclusive, ela remete também ao próprio diálogo de Anne Frank, que é esse aqui, ó. Então, tem toda uma padronagem muito semelhante. E o peso desse livro, né? É uma leitura difícil, está sendo uma leitura difícil. Mas, por outro lado, também é uma experiência muito válida para quem não leu. Fica esse convite, essa oportunidade, porque é um diário real dessa criança, dessa menina. Quando começa a escrever esse diário, ela está com 13 anos. Então, a gente vê dois anos da vida dela enquanto ela está enclausurada em um momento histórico muito tempestuoso, muito vergonhoso e muito cruel, né? A nossa história da humanidade. E, assim, eu precisava fazer essa releitura apesar também da dificuldade no sentido que é uma leitura difícil, né? Não pela escrita de forma contrária. Ela escreve muito bem. Ela é muito genial. E traz muito da vida dela ali. E, nesse meio tempo, né? Ela e a família, junto com as outras pessoas, vão morar em o que as pessoas geralmente falam, que é o anexo, né? Para se protegerem ali. E, assim, uma das coisas que a gente precisa destacar é que existem várias versões. Fala-se aqui no prefácio que tem a versão A, que é a primeira versão que ela escreve, até mesmo antes da condição em que ela é posta. Só que ela escuta no rádio, que a família ali, as pessoas que estão presas nesse anexo, eles têm acesso ao rádio e ela escuta que o governo ali, holandês, ela está morando na Holanda, tem um projeto depois de pegar os relatos das pessoas que vivenciaram isso e fazer um trabalho, uma publicação. Então, ela pega o diário dela A, que já está sendo escrito, e começa a reescrever pensando nisso, né? Reeditá-lo. Editá-lo, na verdade. Então, tem uma versão B. Depois dos fatos acontecidos, esse diário dela é interceptado, acontece uma situação X e surge uma versão C. Que aí eu não vou falar por que que surge essa versão C para não dar spoiler. Mas, basicamente, essa versão C é retirada muita coisa do que ela escreve por causa da época, porque eram pensamentos que não eram ditos não próprios para as garotas da época, né? Para preservar a família e tudo mais. Então, essa versão aqui, ela contém as versões A, B e C, só que com 30% a mais de conteúdo, porque o trabalho feito aqui, essa é uma edição comemorativa, né? É da Fundação Anne Frank, então eles fizeram um trabalho de adicionar mais 30% de conteúdo que foi retirado. Então, tem aqui enxertos, digamos assim. À medida que você vai lendo, fala, olha, aqui tem uma passagem que foi adicionada depois. Por exemplo, olha, um comentário. Começou 12 de junho de 1942, né? Aí aqui, tem uma outra passagem e fala o comentário acrescentado por Anne em 28 de setembro de 1942. E vai mostrando para a gente. Então, é um diário, essa publicação em si, com esse peso a mais, porque vai trazer também outros pontos ali que eu não tinha visto antes, porque eu não lembro nem qual a outra versão que eu li. Provavelmente foi a versão C mesmo, né? A versão depois de ter sido editada. Então, estou bem curioso para continuar com a leitura. Por outro lado, também, tem um lado muito difícil, né? Que é passar por essas páginas sabendo o que aconteceu com ela. Mas é uma leitura muito válida, né? Muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler. E ela escreve muito bem. Ela é genial. E ela escreve esses livros, né? Nesses dois anos. Enquanto ela começa com 13 e vai até ler os 15 anos dela. Então, ela está passando por vários processos de transformação. Ela está passando por vários dúvidas, questionamentos, entendimentos, né? Entendimentos sobre si. Então, ela traz tudo aqui de uma forma muito pura mesmo, muito real. Sem máscara, sem filtros. E isso faz com que esse diário seja tão importante, né? A gente entende também o impacto desse diário para a história mundial. Fala também desse relacionamento que ela tinha com as pessoas ali. Por quê? Ela está nesse anexo. São oito pessoas que estão nesse anexo. Tem a família dela. Além da família dela, há uma outra família e há um outro personagem também. Então, essa interação entre eles é a única coisa que ela tem nesse tempo. E há conflitos ali também, familiares. Ela não se dá muito bem com a mãe. Apesar que ela se dá bem com o pai e com a irmã. tem a questão de... Olha, tem várias informações adicionais. Está vendo? Fotos. Aqui é como... É onde fica o anexo, onde eles moravam. Está vendo que as casas são bem próximas. Eu peguei aqui aleatoriamente. Eles moravam escondidos no fundo, né? Então, não podia ver nada fora da luz, assim. Eram janelas fechadas. Tudo que chegava para eles, alguém trazia, né? Tinha pessoas que ajudavam indiretamente, diretamente, nesse sentido, enquanto eles estavam presos ali e tentando sobreviver. E assim, depois eu volto com muito mais com vocês. Mas está sendo muito bacana ter essa edição e ler por ela, né? Com todas essas informações adicionais que eu gosto de absorver tudo, assim. Leitura pesada. É uma leitura pesada. Você fica até meio assim, tipo... Vamos lá. Mas vale muito a pena. Depois eu comento mais sobre as outras leituras também com vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Olha, essa visão geral da sala, né? Tem plantas aqui, ali. Tem alguns livros assim que sempre tem na casa, né? O que eu tô achando, eu comentei até no último vlog com vocês, que essas plantas que estão aqui estão recebendo menos luz solar, tanto pela quantidade de folhas que a costela aumentou, né? Também pela questão do sol, que a luz que eu recebo vem dessa porta aqui, né? Aquela luz que elas recebem. E eu tô achando que tá pouco pras plantas que estão aqui, ainda mais com essa folhagem aqui da costela. Então, eu vou tentar pegar esse imóvel aqui, arrastar pra cá, tirar a costela do lugar. Vamos ver como é que vai ficar. E tirar as folhas velhas, dar uma organizada, dar uma face chinona geral, com tudo bem organizado assim. Então, vamos lá. A Tieta tá ali atrás, dormindo, né? Tá frio hoje, tá mais fresquinho, né? Olha ali, ela fica bem escondidinha. Deixei esse tapete aqui pra ela mesmo, né, Tieta? Essa é a cara dela de não me incomode. Estou querendo dormir, está frio, estou com sono. Deixei ela nesse cantinho aí pra ela. Eu colocava o tapete mais aqui no meio, só que ela sempre embolava no tapete. Eu deixei ele ali. Pra ela, coitado. Olha que tamanho que tá essa costela. Deu uma raiz aérea enorme. Eu precisava fazer um tutor pra ela. E essa costela aqui também, que dá uma folhinha nova. Aqui eu tenho uma fileira de aglonemas. Estou sentindo que as plantas precisam de mais luz. Principalmente as alocadas. Estão mais afastadas. Então, as plantas já se encontram aqui, ó. As espalhei. E já mudei móvel de lugar, já fiz uma limpeza ali, já varri. O desafio está em reorganizar essas plantas de forma que fique bom pra todo mundo. Porque as costelas de adão tem uma folhagem muito grande, ó. E estavam fazendo sombra para as plantas que ficavam nesse móvel. Então, a minha ideia é trazer o móvel mais próximo à porta onde entra mais luz. E colocar as costelas de adão aqui nesse espaço em vão. Vamos ver. Tem ali também um ficus perto da janela. Talvez eu coloque ele lá fora. Estou pensando ainda e coloque o costela de adão ali. Não sei. Porque esse ficus acaba virando uma cortina pra mim também, né? Uma espécie de bloqueio de luz direta. Vamos ver como é que vai ficar. Estou aqui organizando, a Tieta está fazendo o reconhecimento dela. Não é, Tieta? Tudo em ordem aí? Porque ela é fiscal, não pode mudar nada de lugar. Não é mesmo? O que você vai fazer? É a linha 1 em ali. Cheirando tudo. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu não terminei ainda. Vou mudar tudo de lugar ainda. Bom, gente. Essa é a visão geral. Olha só. Vou mostrar em detalhes como que fica a organização. Então, eu optei por tirar aquela ficus que estava aqui na janela para entrar mais luz. Já vou explicar porquê. E coloquei essa costela de adão, uma delas aqui. Mantive a ficus lilata que já estava aqui. E coloquei a outra ficus lá fora junto com as outras plantas, né? Aqui a gente tem costela de adão logo ali do lado. Tem a espada de São Jorge. Então, elas ficaram aqui. E mantive essas aqui também. E a visão ficou assim. Eu acho que ficou bem bacana, bem distribuído. As aglaonemas ali embaixo. Vendo? Uma das costelas ficou aqui atrás também. E ela está aqui. Então, optei por deixar ela no fundo. Então, eu tive que tirar, liberar mais luminosidade ali na janela. Por isso, eu tirei a ficus. Então, essas plantas de trás aqui vão receber mais luz. Inclusive, as que estão ali atrás, né? Que são as de boias. Eu estou em processo de organizar na casa. E ficou assim. Gostei bastante. Tem um espaço bem bacana entre os vasos aqui. Então, vai ficar bem mais prático para mim limpar. Está entrando mais luz. E para o cuidado das plantas também. Para molhar. Para observar o crescimento delas. Controle de pragas e tudo mais. Gostei muito do resultado. CON Rom motto Olha, gente. Final pouquinho da tarde. Outra! Após atualizar vocês dadas de boias. Elas estão... Essa luz aqui. Essa luminosidade no final do dia Que vem do banheiro Que como a sala tem aquela entrada de luz Acaba iluminando bastante também Mas é só essa época do ano Que entra essa luz aqui Mas elas ficam aqui o ano inteiro E seguram bem só com a luminosidade que vem Indireta, né Eu acabei colocando essa jiboia aqui também Olha que linda É a jiboia Anyjoy Tá vendo? Ela tem essas folhas diferentes A folha ela é mais Uma textura Ela é mais fortalecida, sabe? Diferente dessa aqui Olha, e aqui Eu vou testar O crescimento dela é mais difícil também Mas eu resolvi pôr aqui porque o tempo mudou, né Então vamos ver como é que ela vai se dar A que eu comprei Tá aqui, belíssima Tanto que essa aqui, ó Ela tá no substrato vermelho E ela não tá desenvolvendo tanto Olha, tanto que as folhas estão com um tom de verde Mais forte, né? Essa outra aqui já tá com um substrato melhor E desenvolve bem As duas ali Aí eu tenho essa outra Enjoy aqui e coloquei ela aqui também E essa Enjoy tá com um desenvolvimento mais lento Tanto que as folhas estão mais verdes também, ó Mas eu vou observando E vai ficar legal Quando crescer mais Ficou assim Da rega é só Quando seca mesmo Eu vejo que o substrato está seco Eu faço uma rega Uma vez, duas vezes na semana Dependendo do calor Mas geralmente é uma vez só E elas agradam bem Tá vendo que vem a luz da cozinha ali pra elas? Só essa luz aqui que elas recebem E desenvolveram bastante, olha Como tá chegando ao chão já Música 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 Uhhh Música 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 Olá, desde a última vez que nos vimos por aqui bastante coisa aconteceu, fevereiro também é meu mês de aniversário, a Tieta está vindo, o que foi, Tieta? Olha que estranho, o que você está olhando aí? Hein, você curiosa? Hein? Curiosíssima, curiosíssima. Eu queria aproveitar e comentar com vocês também sobre leituras aqui, outras leituras que eu estou fazendo. Meu aniversário já passou, carnaval já passou, muita coisa acontecendo por aqui, muita coisa acontecendo por aqui, acredito que por aí também, né? Queria falar, primeiro, esse presente que eu recebi aqui de aniversário da minha amiga, que eu comecei a ler e o que dizer, gente? Isso é maravilhoso, eu não imaginava, eu gosto muito de mais do que de Oz, né? E eu não imaginava que o livro era tão perfeito assim. O livro é incrível, o livro é incrível. Estou chocado com a escrita, é muito gostosa de ler, tem um viés que eu não imaginava que teria na história. É um tanto quanto até um quê adulto, assim, sabe, na escrita. Alguns elementos, algumas dificuldades que eles passam, que é atrasido aqui. A forma com que é apresentado os personagens também, tem um quê de adulto ali. Nossa, como narra o surgimento do espantalho, como que ele aparece e você fica... Parece até o conto dos irmãos Green, tem aqui do meu lado, ó. Querendo ou não, é uma fábula também, né? Eu tenho esse box lindo aqui, que eu sou, assim, afoito pra ler, que eu queria muito ler. São dois, né? São divididos em duas partes e ainda tem sete contos aqui. Esse, olha só, que lindo. Tem além dos contos já famosos, olha isso. Olha isso. Tem contos que a gente não espera, né? E vai trazer um pouco mesmo dessa vida de vassalos, de camponeses. E eu sou bem curioso pra ler, olha, todo o trabalho gráfico que é dessa obra. Cada conto tem uma ilustração. Deixa eu só virar aqui e mostrar pra vocês. Olha só. A Pastorinha dos Gansos. Tem uma ilustração. Vamos pegar um próximo conto aleatório aqui. A Serpente Branca. Toma ilustração. Lindo, lindo, lindo. Então, assim, eu senti muito em contos de fadas. Enquanto estou lendo aqui Mágico de Oz. E surpreso mesmo com a narrativa em si, que não é tão infantil quanto eu imaginava. O que eu conheço é dos filmes, né? E eu li... Wicked. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Quando eu estava pegando o inglês e tudo mais, eu li essa versão aqui. Li o outro também, que é o volume 2. Eu acho que é Son of a Witch. E o terceiro, eu acho que eu não li. Tem The Lie Among Us e por aí vai. Então, eu gosto muito desse universo. E a bruxa, nessa história em si, mostra um outro viés. É bem interessante. Aqui em si, eu estou muito curioso pra ver como vai ser o desfecho. Estou gostando demais. É uma leitura rápida. A ilustração. Olha só. É bem diferente, né? Feito pelo Arnaldo Batista. Multistrumentista, composição, escritor e artista visual. Fim da banda Os Mutantes, no final dos anos 60, o qual saiu em 1973. No decorrer de sua carreira, compôs mais seis álbuns solos. Escreveu 12 livros, entre contos, romances e diários. Então, tem a arte dele aqui. Perfeito, perfeito. Outro também, que eu acabei pegando agora pra ler, foi The Woman Me. Que é essa biografia da Britney Spears. Inclusive, tá sendo a minha segunda não-ficção do mês, né? Porque a primeira foi o diário de Anne Frank, que não é uma ficção. E agora eu peguei isso aqui, que é autobiográfico, né? E, assim, você fica chocado pelas coisas que vão acontecendo com ela. Essa versão que eu tenho aqui é em inglês, porque acabou ficando um pouquinho mais barato. E eu tenho essa proposta, né? De sempre encaixar uma leitura em inglês, pro idioma, que eu amo línguas e idiomas diferentes. Então, eu sempre aproveito e encaixo que a história dela, sim, se confunde com a história de várias mulheres, no sentido também de um mundo patriarcal, né? Ela vai falando aqui a história da família dela, de como que era, como que as mulheres eram tratadas, como ela era tratada. É muito chocante, assim, muito comovente também. Você começa a entender muito do que ela se tornou e muito do que ela representa, sabe? Então, tá sendo uma leitura muito válida também. E agora eu quero ler os irmãos Gurim, só que eu não sei se eu vou conseguir encaixar agora. Fevereiro tá sendo bem, assim, muito mutuado. Nossa, eu já fiquei doente. E é isso, a gente vai sobrevivendo, né? Mas, no mais, tá sendo um mês bem diverso aqui. E não tô descansando, porque a gente não tá de férias na faculdade, né? Então, tô tendo que encaixar, misturar tudo ali ao mesmo tempo. Mas eu vou fazendo o que eu consigo fazer na medida do possível. Cansando um pouquinho aqui. Mantendo os hábitos bons, a rotina de autocuidado. Como alimentação, preocupando ali logo pela manhã. Comendo uma seleção de alimentos. Tentando fugir dos industrializados. Mantendo o meu veganismo, né? E alimentando bem, ingerindo líquido. E cuidando do corpo também, né? Além de cuidar da alma e da mente. Com as leituras. E com as pessoas próximas, né? Com quem eu gosto. E é isso, assim. Com música, que me ajuda muito também. Então, tá sendo um mês, assim, bem proveitoso. Porque o mês de aniversário da gente, a gente começa a pensar muita coisa, né? Rever das coisas. Então, tá sendo o saldo desse mês por enquanto, assim. Então, tá sendo o saldo desse mês por enquanto, assim.